A senhora já fez os exames? Não, ainda não. Porque meu marido não tem condições de pagar. A senhora não fez nenhum exame? Não. A senhora tá com 7 meses e não fez nenhum exame? Ainda não. A senhora sabe se é menino ou é menina? Não, mas muitos falam que sou menino. Mas eu não sei ainda porque ainda não bati a ultra. E você com 7 meses de gravidez não sabe se é menino ou é menina? Não. Hoje, qual é o seu maior sonho? Bater a ultra. E você já tentou bater uma ultra? Sempre quando eu ia na clínica, o médico não tava lá. Clínica da família? Você já foi diversas vezes na clínica da família? E todas as vezes que você foi na clínica da família, não tinha médico? Não, a gente falava que não tinha. Você não conseguiu fazer o pré-natal do seu bebê? Não. Que é algo essencial para o desenvolvimento dele. Pela primeira vez da história desse canal, eu decidi parar uma gravação para ter sido um rápido comentário aqui. É fundamental, demasiadamente fundamental, tanto para a mãe, tanto para o bebê, a realização do pré-natal. Essa mãe está com 7 meses de gestação e sequer sabe se tem um menininho ou uma menininha em sua barriga. Eu peço, por favor, curta agora esse vídeo ou já encha de comentários e assista até o final. A sua ajuda é fundamental para a sua família. Você não conseguiu fazer nenhum tratamento? Como que você come hoje? Qual é o alimento? Arroz e feijão. Arroz e feijão? Você não está tomando ali, você não tem as comidas apropriadas para uma gestante? Só arroz e feijão. Se abre a geladeira, não tem nada. Se abre a geladeira, não tem nada. Se abre a geladeira. Você sente muita fome nessa gravidez? Sinto, e ele também quer ver a geladeira. Tem uma mistura para eu botar na marmita para ele levar. Seu marido? Você se abre a geladeira hoje com arroz e feijão? Tem dia que não tem nem um arroz e um feijão? Não. Você tem medo de alguma coisa? Tem. De que? Ele não se abre a geladeira. Vou ficar entrando. Vou machucar. Vou deixar falar e ficar na cama e nunca mais poder fazer nada. Eu me comprometo agora a fazer uma outra contigo. A dar assistência ao seu bebê. Até ele nascer. Seja menino ou menina. Uma mãe de verdade não é uma mãe que tem dinheiro. Uma mãe de verdade é uma mãe que tem amor. Você vai amar esse bebê? Muito. Vamos fazer uma outra então hoje? Para a gente descobrir qual o sexo do seu bebê e do que ele precisa. independente se for menino ou menina. Esse bebê vai te completar. Como mãe. E vai ser seu maior tesouro. Não existe bem maior do que esse bebê para você. Tá bom? Ame esse bebê igual Cristo te ama. Que mora em Cristo por você, tá? Vem cá. É? Ah, nada. Abençoou. Temos o nosso teto hoje. Graças a Deus é você. Deus abençoou. Conseguiu ter um teto? Conseguimos. Graças a Deus. Através de você eu tenho o meu teto. Nada, através de Deus. Agradeço lá em cima e abaixo de Deus a você. Deus te deu muita saúde e paz. tudo de bom, muito obrigado um beijo pela minha família valeu Oi e aí, tá nervosa? hoje a gente vai descobrir o que? o cérebro do neném nervosa? qual foi a última vez que o bebê se mexeu? na hora que eu tava mexendo tava? muito ou pouco? muito e dá pra ver pela barriga ele se mexendo? fala meu mestre é satisfação saudades pode olha, deixa eu te explicar doutor, primeiramente eu te admiro muito, você é um ótimo profissional pra quem não sabe meu amigo de faculdade terminando não no período é o seguinte doutor ela, uma mulher trabalhadora tá na batalha da vida infelizmente ela não conseguiu fazer nenhuma consulta na clínica da família no Rio de Janeiro quando ela ia o médico faltava e ela não conseguiu fazer o pré-natal ela não conseguiu fazer nenhuma consulta ela tá com sete meses de gravidez não sabe nem se é menino ou menina vamos descobrir agora? Davidson, te confesso que eu tô nervoso você já sabe o que é? é rápido é rápido assim? é vocês têm certeza? calma é seu bebê ela consegue ver o rosto do bebê? não consegue consegue? tá chorando por quê? tá nervosa? o que você acha que é isso aqui menino? o que que é isso aqui no meio das pedras? o que que é isso? menino é um p**** é um menino? é um menino parabéns que legal e ela falou que era um menino doutor o nome vai ser Gabriel aposto aposto o nome vai ser Gabriel não e quer escutar o coração? sim ele tá mexendo muito, né? o coração do seu bebê tá dormindo, então? doutor, nós temos alguma coisa pra comprar na farmácia? tem show de bola brendo, é o seguinte hoje nós descobrimos que o heróizinho que tá dentro aqui se chama João Miguel bom eu quero que você tome todos os cuidados aqui está todo o receituário que o médico passou e você me promete que vai amar o João Miguel com suas últimas forças o máximo possível promete é o seguinte eu também prometo te ajudar até ele nascer e no que você precisar você vai ter meu telefone pra ligar pra mim e conversar comigo, tá? eu não quero que nunca mais o João Miguel passe por nenhuma dificuldade tá bom? eu tô muito feliz que o seu sonho tá realizado o pai queria um menino e hoje ele tem um grande rapaz dentro dessa barriga ele resistiu toda a dor todas as dificuldades eu tenho certeza que aqui na terra ele vai ser um grande homem tá? e no que depender de mim eu estou aqui pra ajudar se você se emocionou nesse vídeo e viu verdade eu deixarei o link da vaquinha aqui na descrição e nos comentários por favor ajude essa família contribua com o meu trabalho não se esqueça de curtir esse vídeo deixar seus comentários finais e compartilhar entre os seus amigos estela você auto eu o eu 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 mesmo're